Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Hoje é quinta-feira, uma quinta-feira de muito calor novamente. Temos aí termômetros passando dos 30 graus de temperatura novamente, hein? Ah, brincadeira, esse calor também, falta chuva e infelizmente a condição do abastecimento de água continua bastante prejudicada. Continua bastante prejudicado o abastecimento de água aqui no estado de São Paulo. Tem gente falando, inclusive, em um racionamento inevitável. Tomara que isso não aconteça. Só antes de seguir aqui com os assuntos do Brasil Urgente, eu queria que a gente pudesse prestar atenção num dado a respeito da falta d'água. Apenas 8% de todo o consumo de água é residencial. Eu tenho falado aqui para as pessoas economizarem água, para as pessoas tomarem cuidado com a água. Isso é muito importante. Só que de todo o processamento de água, quase 40% vai pelo ralo. É perdido por problemas na rede. E nós já dissemos isso aqui, já tratamos disso no Brasil Urgente. E temos percebido que nem sempre as medidas de prevenção têm sido adotadas aqui no estado de São Paulo. Então, o pedido que a gente faz aqui, para quem cuida da água, para quem cuida do tratamento de água, é tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque a população já está penalizada. Em alguns municípios já existe o tal do racionamento da água. E o que é que vocês, autoridades, o que é que vocês, gestores da água, têm feito para evitar esse problema? Cabe a vocês também evitar a falta d'água, hein? Cabe a vocês também evitar a falta d'água, com certeza. Olha, foi enterrado no começo da tarde o corpo de Natalino Antônio Augusto. Ele era o último combatente que defendeu o estado de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932, ainda vivo, aqui em Campinas. O Walter Sena é quem traz os detalhes para a gente. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Natalino Antônio Augusto morreu na noite de ontem, aos 104 anos. Ele estava internado no Hospital Centro Médico, no Distrito de Barão Geraldo, e teve falência múltipla de órgãos. Segundo a Sociedade dos Veteranos de 1932, ele atuou na linha de frente de combate durante a Revolução Paulista. Até os últimos anos de vida, Natalino marcou presença nas homenagens aos ex-combatentes. Ele foi sepultado no início da tarde de hoje no Cemitério da Saudade, onde estão enterrados outros 16 ex-combatentes campineiros no mausoléu do soldado constitucionalista. A Revolução de 1932 foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo entre os meses de julho e outubro de 1932, que tinha como objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e promulgar uma nova constituição para o Brasil. Olha, como é que está o tempo aí fora, Ney? Tem imagens do céu de Campinas? Deixa eu ver aqui o céu da nossa cidade em mais um dia muito quente. A gente mostra imagens aqui impressionantes, né? Do tempo, dos flagrantes. Daqui a pouquinho você vai ver uma cena diferente aqui no Brasil. Gente, antes o tempo para você está aí. Tem promessa de chuva, porque nuvens escuras vão se avizinhando. O sol está para entre essas nuvens, eu tenho até a impressão de que já tem chuva em algumas regiões aqui da cidade. A impressão é essa de que já temos chuva, pelo menos fina, né? Uma garoa leve, uma chuva de fraca intensidade em algumas regiões. Os termômetros continuam em alta lá, 34 graus, velho. 34 graus de temperatura. É brincadeira? É calor que não acaba mais, hein? É calor que não acaba mais. Enquanto a nossa câmera mostra o flagrante do calor, o sol brilhando forte, a presença de algumas nuvens escuras que indicam a possibilidade de chuva, tem uma outra imagem. Essa é da concessionária Autobahn. É a concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes. Essa imagem é diferente, inusitada. Está aí a imagem? Deixa eu ver a imagem. É um tucano, rapaz. Ele ficou curioso lá em relação à câmera da Autobahn. E para entender o que era aquela câmera, ele começou a bicar a câmera lá, o flagrante, rapaz. Mas que beleza, hein? Que beleza. O tucano que é um dos símbolos, né? Da fauna, da fauna brasileira. O Felipe Pereira está ao vivo comigo. Ô, Felipe Pereira, 8h48 da manhã, o flagrante, eu acho que feito ontem, pelas câmeras da concessionária Autobahn. Negócio inusitado, hein, Felipe Pereira? Pois é, Rodrigo, boa tarde. A você e quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região, realmente chama bastante atenção a carinha desse tucano e picando a câmera que fica no quilômetro 125 da rodovia Anhanguera, lá na cidade de Americana. A desconfiança, Rodrigo, é de que esse tucano tem um ninho nessa árvore que está imediatamente atrás dele. Aí ele viu aquele poste, aquela câmera, aquele negócio esquisito e resolveu ir lá tentar descobrir o que era aquele negócio, ver se aquele negócio se mexia ou se ele saía dali. Aí pousou no equipamento e começou a bicar, como nós estamos vendo aí. Durou cerca de dois minutos. Essa ação aí desse tucano fez a diversão dos operadores da Autobahn, viu que vira e mexe registram situações como essa, viu, Rodrigo? Mas que imagem bonita, né? É uma imagem muito bonita. E o sinal de que há ainda fauna protegida e flora protegida aqui na nossa região. Porque o tucano, ele acaba muito afetado quando há ausência de frutas, ausência de espaço para ele se desenvolver. E a gente percebe uma população desse bicho aí bastante significativa aqui na nossa região. Olha que imagem bonita, que flagrante bacana, hein? Olha que flagrante bacana, rapaz. Rodovia Anhanguera, região de Americana. Será que esse bicho aí no desconfiou do movimento da câmera, da câmera não, ô Felipe Pereiro? Porque a câmera fica lá no alto do poste. Deve ter lá os seus 15, 20 metros de altura. E ela fica se mexendo justamente para mostrar os diversos ângulos da rodovia. Quer ver que ele confundiu a câmera com algum bicho, hein? Está próximo do ninho dele, Felipe? Pode ser. Essa é uma das possibilidades que são aí cogitadas para esse caso, né? Só que tem o seguinte, Rodrigo. Não é a primeira vez que esse mesmo tucano vai atacar essa câmera, não, viu? Na segunda-feira, ele também já fez uma ação parecida nessa mesma câmera. Nessa mesma câmera? Nessa mesma câmera. Ô louco, rapaz. Mas aí é sinal de que ele gostou demais de aparecer na televisão, hein? Tucano aparecido esse aí, hein? Esse tucano já é a segunda vez que ele ataca, ataca, né? Começa a picar a câmera. A gente já registrou outros tucanos também em outras câmeras da Autobahn, mais perto aqui de Campinas. Teve até uma vez que apareceu uma aranha em uma das câmeras. Foi uma cena até bastante curiosa, mais curiosa ainda, que a aranha ficou bem no meio da lente da câmera. Isso lá já perto da chegada a São Paulo. É os animais aí que estranham a presença desse equipamento colocado pelo homem e que diverte a gente também, né? Você tem toda a razão, viu, Felipe Pereira? Equipamento colocado pelo homem, porque é a gente que acaba interferindo no espaço que é deles, né? Eles chegaram bem na nossa frente, ocupando os espaços. Depois a gente foi e entrou no meio dos espaços desses bichos aí. E eles têm todo o direito de questionar que situação é essa, né? Olha que imagem bonita, rapaz. Imagem bonita. E aí o tucano fica lá uns dois minutos e depois ele dá no pé, ou voa, né? Dá asa, como a gente fala na gíria. Uma bela imagem, hein? Bela imagem e curiosa a imagem do tucano flagrado pelas câmeras de vigilância da concessionária Autobahn, que é a concessionária do nosso sistema em Aguara Bandeirantes. Ô, Felipe Pereira, tem diferença entre tucano, Felipe Pereira? Você que é um profundo conhecedor, é da fauna brasileira ou tucano é tudo igual, Felipe Pereira? Não, existem diferenças, viu, Rodrigo? Principalmente na cor do bico e às vezes na tonalidade. Às vezes alguns tucanos, algumas espécies, tem uma parte branca um pouco maior, a parte preta às vezes se sobressai e a cor do bico também tem alguma diferença. É sutil essa diferença, mas essa diferença existe. Eu tenho uma imagem daquele tucano com bico colorido. Começa com branco, passa para o azul, depois vai para o amarelo. Diferente desse aí, viu? Diferente desse aí. Uma bela coincidência a aparição desse tucano aí no sistema em Aguara Bandeirantes. Bacana, bela imagem que a gente mostra para você aqui no nosso Brasil. Gente, obrigado ao Felipe Pereira trazendo detalhes dessa ocorrência. É uma ocorrência inusitada, não teve perigo nenhum. Tucano não causou problema algum, muito pelo contrário, vem embelezar lá as imagens da concessionária Autobahn. Ô, Ney, tem como mostrar aí as imagens da rodovia sem tucano, só com carro? Aliás, para o alerta, para o motorista, está aí, olha, essa é a chegada capital paulista. Está chovendo em São Paulo, hein? Está chovendo em São Paulo. São Paulo tem chuva agora. Região de Jundiaí tem trânsito intenso, mas sem dificuldades ali na Bandeirantes. Boas condições também no quilômetro 60, esse é o acesso à Itupéva, a saída para Itatiba também ali em Jundiaí. Mais adiante no Trevo da Bocha, esse é o quilômetro 97 da rodovia Anhanguera. Acesso à Lix da Cunha, saída para a SP-101, a situação é tranquila. Boas condições também para quem segue na direção da Dom Pedro I, no sentido do interior. Você vê ali que não há dificuldades em Nova Aparecida, Vila Padre Anchieta. Mais adiante também a condição é muito boa. E aí, sem tucano, né? Aí, sem tucano. Pode vir comigo aqui. Tem esse intervalo comercial, é isso? Então nós já vamos pagar o intervalo comercial, porque na sequência quero trazer a fala do governador Geraldo Alckmin. O governador conversou com exclusividade aqui com o Brasil Urgente, dentre outros assuntos, comentou esse plano da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do Estado de São Paulo, que incluiu o uso de helicópteros, avião, para resgatar os seus líderes de presídios de segurança máxima. Algo muito preocupante, sem dúvida nenhuma. O governador comenta, fala de outros assuntos. Amanhã o governador está aqui em Campinas e vai antecipar muito do que será feito aqui na região, hoje aqui no Brasil Urgente. É rapidinho, eu volto já. Você não sai daí. E aí